Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, finalmente, primeiro vídeo do ano, que eu ainda não tinha postado nada ainda esse ano Então no vídeo de hoje eu vou arrumar as coisas aqui em casa e eu vou ver o que eu vou fazendo ao longo do dia E aí eu vou mostrando pra vocês, mas primeiro vamos tomar café, porque né, ninguém, não sei você, mas eu sempre tomo café de manhã Então eu tô fazendo café aqui, aí eu vou tomar café e depois eu vou começar a arrumar tudo Inclusive eu vou desmontar a árvore de Natal aqui, que eu acho que já deu dia de desmontar a mini árvore de Natal E é isso gente, eu vou mostrando pra vocês durante esse vídeo, então continue me acompanhando aí e bora lá Bom, agora eu vou me trocar pra eu poder arrumar a casa, né? E é isso gente, vamos começar os trabalhos aqui Bom gente, assim né, só pra explicar, ainda está dessa forma aqui Ainda não comprei nada, isso daqui vai sumir Então eu acho que esse mês mesmo eu já vou comprar uma cômoda Porque eu ainda tô decidindo, né, o que eu quero fazer aqui no quarto Mas, como vocês veem, está tudo bagunçado Tem a roupa limpa ali, que eu tirei do varal e esqueci de dobrar Então eu vou organizar tudo isso daqui E ali tem alguns livros que eu comprei novos Eu também preciso fazer minha unha, porque ela tá bem feia Enfim gente, é isso E vamos lá organizar tudo isso Então eu vou fazer minha unha, porque ela tá bem feia E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Hora de lavar roupa Como tá frio Eu vou lavar os jeans Primeiro Porque eles vão demorar muito pra secar E as outras vão poder secar mais rápido Então eu vou lavar primeiro os jeans Que estão aqui já Vou só pegar o que eu vou lavar a roupa Vou só pegar o que eu vou lavar a roupa Tomada Porque essa tomada aqui não É de 3 Na verdade ela tem Mas ela não vai Ela não funciona E é isso gente Bora lavar a roupa E aí 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 Que agora já tá bem tarde, gente. Já são 5h52. Um almoço e janta. E assim, eu ainda vou tomar banho. Porque eu já limpei o banheiro. A casa tá arrumada. Eu ainda tenho que tirar esse esmalte que tá muito feio. E aí eu vou comer agora. E depois de eu comer, eu vou dar uma descansada. As roupas já estão terminando de lavar. Já os jeans. Aí daqui a pouco eu estendo elas. Aí eu vou tomar meu banho e lavar o cabelo. E basicamente, eu passei o dia arrumando a casa. E vai não besteira no Twitter, né? Porque ao invés de eu fazer outras coisas, não. E é isso, gente. A casa tá arrumada. Vou comer. E aí eu vou só esperar a roupa ficar pronta. Eu vou comer agora porque eu tô com muita fome. Depois eu vou estender as roupas. E aí eu vou tomar banho, lavar o cabelo. E eu acho que eu vou ver a série. Eu acho que eu vou ver a série. E aí meu dia acaba. Um belo dia de sábado. Ai, gente. Banho tomado. Agora o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar o meu caderninho ali. Que eu vou preenchendo umas coisas aqui rapidão. São oito da noite e eu vou preencher o meu caderninho. Ano passado eu comecei a fazer um bullet journal. Então esse ano eu decidi continuar. E eu acho que ele tá bem fofinho. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui. Eu fiz o calendário de 2022. E... Eu coloquei aqui algumas datas importantes. Que são datas de aniversário. Alguma coisa assim. Também coloquei objetivos. E algumas listas que eu gostaria de fazer. Inclusive eu fiz uma lista de compras. De coisas que eu quero comprar aqui pra casa. Então eu vou preencher agora algumas informações. Porque eu esqueci de fazer no início do ano. Então eu comecei a fazer essa semana. Então meio que ficou assim. Eu ia mostrar pra vocês no canal. Mas eu decidi não fazer. E aí aqui tem tipo uma lista de atividades. De coisas assim. Que eu decidi fazer também. E... Bom. Então é isso. Eu vou agora arrumar minha unha. Eu vou preencher isso daqui. Eu vou comer alguma coisa. Eu vou continuar assistindo série. Depois eu vou dormir. E basicamente esse foi meu dia, gente. Amanhã já é domingo. E eu vou terminar de fazer as outras coisas que tinham pra fazer. Que no caso era terminar de lavar as outras roupas. E é isso. Meu dia. E vocês conseguiram ver também como que tá aqui ainda. Não teve muita mudança. As coisas estão muito iguais. Como já eram antes. E é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.